O desabafo de quem já teve a padaria assaltada? No último ano, nove vezes. Todos a mão armada. O último assalto aconteceu há um mês e meio. Era por volta de seis da tarde, o bandido chegou de moto, entrou na padaria, rendeu a funcionária do caixa, pegou todo o dinheiro e fugiu. Cansado, Alex quer se proteger, mas não sabe como. Você vê o seu cliente com medo, você vê o seu funcionário com medo, e uma hora ou outra, um bandido um pouco mais nervoso fazer uma bobagem. Do segundo andar, alguém já nos observa. Assim que a porta abre, a recepção é, digamos, calorosa demais. Só vai cheirar. Pode ficar tranquilo. Não levanta a mão, não. Você não deixa a mão. É pior, não. Robson comprou a Lola, da raça pastor alemão. A fiel companheira entrou na família depois do apartamento ter sido invadido por ladrões. Teve um furto aqui, levaram algo em torno de seis mil reais, e a gente sentiu que, diante disso, estávamos impotentes por causa da insegurança. Foi um investimento de mil reais. Lola dá carinho, afeto e espanta os bandidos. Além da segurança, que foi primordial tomar a decisão, nós investimos na Lola, que aí uniu duas coisas que a gente gosta, né, cachorro e viver com segurança dentro de casa. Mas nem todo mundo tem um cão de guarda desse aqui em Jardim da Penha, Vitória. A comunidade não suporta mais ser vítima da bandidagem. Nós temos uma insegurança muito grande hoje, com assalto, com tráfico de droga, a questão do crack hoje em Jardim da Penha é muito complicada. E tem alguns pontos, alguns fatores complicadores, né, por exemplo, a quarta companhia que atende Jardim Cambori, Grande Goiabeira, Bairro Recuque, Amado da Praia de Jardim da Penha, hoje ela conta apenas com 70 policiais militares. O ideal, né, pelo que foi passado pela polícia militar, que seria um 140. É por isso que Robson resolveu se proteger como pôde. Essa história de cão bravo, hum, só se for para os estranhos. Você está aqui em casa, você está percebendo que ela te recebeu muito bem, ela está vigiando vocês, mas ela jamais vai atacar alguém sem um comando dado por nós, porque ela foi treinada para isso.